Eu vou mostrar para vocês A mercadoria que eu comprei pelo Mercado Livre É uma bateria do Phantom 4 Pro Essa embalagem Eu tenho ela aqui, como vocês podem ver Muito bem Embalada a mercadoria E quem recebeu agora mudou Tem que assinar aqui no recebido Aí o correio, a pessoa do correio faz a fotografia O celular dele e depois já envia para quem de direito De maneira que não precisa mais ficar assinando papel Aquela coisa toda Então aqui está A mercadoria muito bem embalada, como eu falei Ela veio de longe Ela veio da cidade de Santa Fé do Sul Está de São Paulo Eu encontrei esse fornecedor na internet Pesquisando, entre outros tantos fornecedores Ele me garante que essa bateria é original A amperagem dela é a amperagem que eu já tenho Essa aqui é uma bateria que eu quero deixar Não vou dizer deixar de reserva Porque a palavra certa não seria reserva Eu estou adquirindo uma bateria a mais Para ficar então um tempo melhor de voo Então estou abrindo aqui para vocês verem Se bem que nós sabemos que dá para você falsificar Uma caixa dessa com a maior facilidade do mundo Mas eu não creio que isso aqui seja falso Da DJI, inteligente Flight Battery, deve ser assim que pronuncia Vamos ver aqui do outro lado então Vou tentar mostrar aqui Realmente ela veio lacradinha Não poderia deixar de ser, né gente Feito na China, né Não tem nem como não ser fabricado lá Aqui foi conferido Vamos abrir esse lacre aqui Vamos ver que lado que é Para não estragar a embalagem Vem para mim que é aqui, ó Olha que capricho Está vendo? Olha que capricho Pequeno manual, né Phantom 4 Pro Está certo? E Eis a menina aqui, ó O que mais vai importar é aqui, ó 5.870 mAh, está vendo? Phantom 4 Foi testado Conferido pelo vendedor Enviado para mim Tá? Testado Conferido pelo vendedor O selo está aqui E agora eu vou fazer Uma bela de uma propaganda Desse vendedor Deixa eu tentar encontrar Enquadrar melhor para vocês Que eu estou no ângulo um pouco ruim Está vendo aqui Vamos lá O telefone do Herreira É DDD17 3631 3326 Esse é o telefone da loja O WhatsApp dele E o celular dele É 982 024 545 A cidade que ele mora É Santa Fé do Sul O e-mail dele Contato Arroba Herreiramodeus Tudo junto, né .com.br E Nós temos aqui O www Herreiramodeus .com.br www www Ronaldoherreira .com.br Tá certo? Mais uma vez A bateria Muitíssimo Bem embalado Agora eu vou fazer o teste Já está testado Eu vou fazer o teste Na minha máquina Certo? Comprei como original E creio Sem sombra de dúvida Que é original Vou desligar aqui Para buscar A outra lá no meu Drone Então aqui está A bateria Que veio no drone Até Quando eu comprei o drone Para mim não cometeu o erro De colocar o contrário Se bem que Pelo desenho Não vai entrar, né gente Dá para vocês verem Que não entra Mas para mim Não cometeu o erro De principiante Eu marquei Esse lado para cima Para que eu pudesse Encaixar ele corretamente Que vocês tenham noção Dela carregada Certo? Aqui Aqui eu comprei agora Do Herreira Original Também aqui Vai ter que carregar Logicamente Ele não manda Completamente carregado Então eu vou carregar Vocês podem observar Certinho Phantom 4 Tá certo? As mesmas especificações Né? Tá certo? Não tenho o que errar Vocês podem comprar Nesse Vendedor aqui Eu encontrei ele Pesquisando Na internet O preço dele Ganhou de todos os concorrentes Que eu havia pesquisado Eu espero que vocês façam Uma boa compra E peço somente Uma gentileza Vocês Só Falem para ele Que vocês viram No canal do Youtube Do Cícero Ferreira Esse vídeo Que eu estou fazendo aqui Na verdade Não tem nada a ver Com aquilo que eu Posto no meu canal Mas eu não posso Deixar também De avisar para vocês Sobre isso Porque O drone hoje Está se popularizando E vocês não poderão Serem enganados Fiquem espertos Que eu encontrei Miliamperagem Bem abaixo Bem abaixo mesmo Do que deve Ser usado No drone Phantom 4 Pro Certo pessoal? Então mais uma vez Aqui está A caixinha Desse material Que veio A bateria Mais uma vez Estou mostrando O manualzinho Igual do que veio No meu E a caixa Original Bonitinho Tá? Está aqui a caixa Certo? Por favor Falem que vocês Viram isso Sendo apresentado No canal Do Cícero Ferreira Ok? Um abraço E até mais Do Cícero Ferreira